Novo barzinho balada escondida em Pinheiro. O Shiba Market é essa janelinha onde você pode pegar o seu drink e beber na calçada da Cunhagá. A surpresa é que abrindo esse freezer de Heineken você acha o cu do Shiba. É isso mesmo, o cu do Shiba. O lugar tem dois andares, sempre tá rolando um som, tem drinks e comidinhas. Como os japoneses chamam, um izakaya. E toda a decoração é inspirada na cultura oriental. Lá dentro provamos alguns drinks, como o que leva o nome da casa. Ele mistura vodka e sakei e continua sendo gostoso. E o xoxô foi o meu favorito, que mistura várias frutas vermelhas. Fica de olho que na semana tem promoção nos drinks. De comida rolou as giosas que estavam muito boas, mas esse sanduíche roubou 100% a cena. O nome dele é Katsu Sandu e é muito saboroso. Ele tem uns molhos que não dá pra explicar. Do lado de fora tem drinks diferentes e são 20 reais. Pode pedir o Shihiro sem medo, que parece uma pique limoneira. Ah, e apesar de ter cachorro pra todo lado, o Shiba é da família do Meow. O bar funciona de quarta a sábado e tem a programação no perfil deles. E falando em perfil, já me segue pra não perder mais dicas.